e quase eu caio agora também já tá tudo molhado escorregando Olá pessoal muito bom dia muito bom dia mais uma vez estamos aqui né a nossa luta luta diária que toda mulher tem uma casa né gente eu fico triste quando eu vejo uma mulher falar assim já fiz tudo dentro de casa não tenho mais nada para fazer olha que tem se costurar baixo de colchão as teias de aranha tem muita coisa para fazer então gente fui para Tabuna ontem levar uma cadelinha né fez uma mini cirurgia a neve cheguei muito tarde espero que vocês tenham gostado aí do vídeo que eu coloquei ontem fiz minhas pressas fiz de última hora agora sim o pessoal hoje vai sair um vídeo eu acho que foi um dos melhores vídeos que eu fiz com dona daí foi o de ontem eu fiz essa noite quando eu cheguei em casa que eu vi que ela tava bem disposta e eu falei vou aproveitar eu vou fazer um vídeo para minha mãe colocar no canal amanhã que seria hoje no caso né e ela tava bem mas bem disposta mesmo assim pensa daquele jeito foi muito bacana então eu procurei fazer o vídeo hoje à tarde às quatro horas né no horário que eu solto o vídeo vocês assistem que vai tá legal outra coisa pessoal eu vi que tem uma servidora aí né uma inscrita do canal ela reclamou que eu coloco tô colocando vídeo tipo esses vídeos aleatórios que eu faço pela manhã né que eu falei antes que ela pensava que o intuito do canal era só eu e minha mãe a gente eu acho tão besteira isso sabe é uma coisa que eu mostro no meu dia a dia minha rotina que eu mostrar tudo para vocês talvez seria bacana mas às vezes eu não tenho tempo nem de fazer aglomagem né então assim eu não colocando gente coisa de nudez coisas que né baixaria vulgaridade na minha página é o importante do mais eu coloco esses vídeos pela dia da manhã e os vídeos da minha mãe eu coloco a tarde né eu não vejo nada demais eu tô sentindo falta de alguma coisa que milagre é esse eu tá sem sem a vental eu não fico sem a vental então pessoal é isso é só mesmo a gente mostrando aí a nossa rotina como é né que é uma luta diária e hoje eu tenho muita coisa para fazer muita coisa para fazer então gente né os vídeos da minha mãe sai sempre a tarde as pessoas que não gostam de ver a adriana não gosta de ver esses vídeos não precisa reclamar é só não assistir e pronto é só não assistir com minha mãe sempre a tarde depois das quatro 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 e meia horário que eu geralmente eu solto os vídeos né e tá tudo certo tá tudo de bem tá tudo de boa ninguém é obrigado né mas é isso gente eu vou desejar aí a todos vocês um dia abençoado hoje temos aí muita coisa para fazer e aí tá indo bem e tem muita coisa para fazer muita coisa mesmo e nós vamos tá aqui na luta como sempre tá certo mais tarde você não precisa de assistir o vídeo não ah e deixa de ter o likezinho gente o likezinho é muito importante o comentário de vocês vê se você continua inscrito aí no canal que o YouTube tá tirando muitos muitos inscritos muitas pessoas a cada dia acho que ela tá perdendo aí a cada dois dias mil pessoas a cada dois dias eu devo tá perdendo mil pessoas é triste mas é a realidade vamos que vamos que a pegada hoje é segura e agora que a gente vai puxar beijo no serviço tá bom gente tchau fica com Deus